Começou hoje a greve dos servidores municipais de Joinville. A categoria pede que a prefeitura volte atrás na decisão de cortar o vale alimentação dos servidores que estiverem de licenças, saúde ou maternidade. É verdade, Dianne. Nesse primeiro dia, serviços essenciais como educação e saúde não foram afetados. O repórter André Lux deu uma volta pela cidade e mostra pra gente agora como está a situação. De acordo com a prefeitura, nenhuma escola ou centro de educação infantil precisou dispensar os alunos. A Secretaria de Educação contabilizou a falta de 701 servidores. Neste colégio, os professores que aderiram à greve precisaram ser substituídos em sala de aula. Segundo a direção, o número de falta de alunos também foi mais alto do que o comum. 6% dos estudantes não foram à aula. A greve não afetou o início das rematrículas na rede municipal de ensino, já que neste ano o processo pode ser feito todo pela internet. Já a Secretaria de Saúde registrou 241 faltas. Segundo a prefeitura, algumas unidades de saúde podem apresentar restrições no atendimento, mas nenhuma precisou ser fechada. A Jaqueline veio para um acompanhamento mensal e disse que não sentiu nenhuma diferença no atendimento. Normal, atendimento normal. Eu tinha horário às 9h30, fui atendida no mesmo horário. Nem sabia que estava em greve, tudo foi normal. O senhor não tivesse falado? Não, não saberia. De acordo com as estimativas da prefeitura, 7% dos servidores aderiram à greve que foi anunciada na última quinta-feira. O motivo é o anúncio do governo de que a partir de janeiro do ano que vem, não será pago o vale alimentação para servidores que estiverem de atestado médico ou de licença. Esse vale alimentação veio substituir a cesta básica que a prefeitura distribuía antigamente. Ou seja, ele tem um caráter de prover o alimento diretamente à família do servidor. Ele não é um vale em refeição para subsidiar a refeição diária do trabalhador, mas sim garantir o mínimo da alimentação de toda a família. Por isso que a gente não pode abrir mão em qualquer situação desse benefício. A família do servidor depende desse vale alimentação. Uma nova concentração em frente à prefeitura está marcada para hoje às 14 horas. No mesmo horário, acontece uma reunião de negociação entre o sindicato dos servidores e a prefeitura de Joinville. Dependendo do que for definido nesta reunião, a greve poderá ser encerrada ainda hoje. Legenda Adriana Zanotto